Boa noite a todos os internautas, boa noite ou boa tarde ou bom dia, porque isso aqui está sendo gravado e a gente não sabe a hora que vocês vão assistir. Hoje nós estamos tendo a honra, o prazer, o privilégio, dado uma generosidade do professor Marcelo Andrade e a criatividade dele, cedendo essas duas figuras maravilhosas, o professor Roxo e o professor, que eu chamo de professor, Renato Amoedo, o famoso no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo, como Renato Três Oitão. Nossa honra, professor. É mais fácil um macaco mudar de árvore ou mudar árvore de lugar? Nosso voto na urna vai mudar alguma coisa nesse país? Vai? Não. Mas vamos lá, que análise você faz? Da economia e da política brasileira. Eu acredito que nós estamos na segunda fase das quatro fases clássicas da Revolução. A Revolução tem quatro fases clássicas, como houve na Rússia, qualquer livro de ciência política, Teoria Geral do Estado, tem as quatro fases clássicas da Revolução. A primeira fase clássica da Revolução é a tomada de poder, a queda da Bastilha. A Bastilha não era apenas uma cadeira, um paiol. Era onde tinha pólvora, onde eles mataram os inocentes. Atiraram os prisioneiros, não, eles pegaram as armas, não é isso? No caso do Brasil, a tomada de poder foi o Bensalão e o Petrolão, não é isso? Não foi isso? E o Radiolão, não é? A segunda fase da Revolução é os expurgos. Quando você elimina os opositores reais e imaginários. Está tendo expurgos no Brasil? Tem exilados desse país? Tem pessoas presas politicamente de maneira ilegal, não é isso? Certamente. Vai ter uma hora que eles vão se sentir à vontade, vão achar que acabaram com a oposição, que eles estão seguros no poder, e eles vão começar a disputar cargos e posições e dinheiro, como o senhor acabou de mencionar aqui, que é a fase da Contra-Revolução. Teve negócio de falsa acusação de estupro entre petistas e tal, já começou os caras a um querer tomar cargo e o dinheiro do outro no governo? Falta pouco para eles conseguirem terminar os expurgos e irem para a fase da Contra-Revolução. A Contra-Revolução é o período em que eles se destroem. Quem matou mais comunista foi comunista, quem matou mais islâmico foi islâmico, não é isso? Eles mesmo que se matam, que vivem entre eles. Aí o próprio regime vai se matando, até que no final da Revolução Francesa, que começou com os soviéticos, termina com a coroação de Napoleão. A União Soviética, que é de soviéticos, começou com a eleição e terminou com o Stalin metendo lista de quem ia morrer e dando poderes que nenhum monarca nunca teve. Então o ciclo é esse. Eu espero que acabe logo os expurgos, que comece logo a Contra-Revolução. Agora se a normalização, se o PT, o juiz petista, o Ministério Público petista, o autofiscal petista, na hora que o salário dele for 500 dólares, 300 dólares, vai querer um Milley ou vai querer mais PT? Vai querer a seriedade. Pois é, agora isso pode demorar 5, 10, 15 anos. Em algum momento a hiperinflação vai fazer o Deep State dizer não negativo mesmo, a gente quer o Milley. Pode ficar o Fernando Henrique de novo. Pode ser um de nós, mas um de nós que vai privatizar e dolarizar essa caceta. Não é isso que eles vão dizer ou não? Você acha que o Milley faz parte do sistema ou ele é contra o sistema? Não faço a mínima ideia, a gente vai descobrir isso dentro de 5 anos. se Milley é um Fernando Henrique, um cara que jurou que o dia mais feliz da vida dele não foi o nascimento de filho, foi o dia que ele deu a faixa lula, por isso nunca subiram o palante. É verdade, está na biografia dele. Ou se ele vai ser um Bukele, meter 1% da população na cadeia em 90 dias e botar Pocano, limpar o STF, como o Bukele botou todos na cadeia, ou foragidos, não é isso? Vamos descobrir aí, vamos dar um tempo, o cara, vamos dar uma oportunidade. Eu acho que ainda é cedo para julgar ele, o senhor não acha não? Uma 3,800, bem é cedo, é cedo. Ele pode dolarizar e devolver o vagabundo, ou ele pode botar Pocano no vagabundo. Eu acho que ainda é cedo para julgar ele. 3,800, 3,800. Repercutiu muito na internet aquela, aquele, afera, aquele comportamento do Alain Santos lá no Felas, né? Querendo te agredir, etc. E ali você estava de alguma maneira fazendo, chegou a fazer, não vi na íntegra. Você fez uma avaliação crítica do governo Bolsonaro, né? É porque Bolsonaro, ele afirma ser o criador do Pix. O Pix que é a semente satânica do Drex, que é o controle totalitário da economia. Nenhum governo avançou mais. As políticas de crédito social totalitárias chinesas, como Bolsonaro. Bolsonaro meteu, bicho, biometria para serviço público é essencial. Ele meteu a obrigatoriedade de o cara ser escravo gold, como é, escravo gold, não é isso que tem lá? Ser escravo gold, escravo não sei o que lá no meu gol, não é isso? Aí eu comecei a explicar para ele, eu digo, bicho, você pode dizer que não sabia o que é o Pix, você pode não saber que dizia que você estava doxando todo mundo, mas o criador do Pix vai dizer que não sabe o que é o Pix? Ele não disse que é o criador? Cada pessoa, aí, ah, mas não foi Bolsonaro que pediu. Mas foram pessoas intimamente ligadas a ele, ele podia inclusive mudar a chave do Pix para não receber doação. Ele aceitou, sabia e continuou recebendo. É isso, Bolsonaro sabe, ele sabe o que é o Pix, ele sabe que não tem sigilo bancário nenhum. Inclusive na semana seguinte o tribunal decidiu lá, que não apenas qualquer órgão federal, como os órgãos estaduais de polícia e negócios, também tem acesso pleno a Pix agora, né? Acabou o sigilo bancário nesse país. Se você quer ter alguma privacidade, se você quer ter alguma riqueza, inclusive se no futuro você quiser eventualmente ter acesso à internet, você tem que ter Bitcoin, senão você vai ser um escravo absoluto. Esse negócio de CBDC e Pix vai ser controle total. O governo vai controlar absolutamente, ele vai condicionar, vai ter saldo lá, mas você só vai gastar X% em gás, X% em gafanhoto, X% em anticoncepcional, X% em aborto, ele vai condicionar pagamentos, e vai ter dinheiro que vai ter prazo, se você não gastar logo. E gastar numa finalidade específica, é pra comprar o gás na máfia do gás, é como o pessoal da facção faz, só que no governo federal centralizado, não é isso? Mas a crítica que o senhor faz é só em relação ao Pix, ou o senhor comunga das críticas que o Weintraub faz ao Bolsonaro? Não, eu gravei com o professor Weintraub três vezes, e eu espero agora no sábado gravar com o irmão dele, que o pessoal disse que ainda é mais acadêmico, mais doutor, mais artigo, mais a porra toda, que propõe inclusive um processo, ele tem um livro, ele tem um projeto de desnazificação do Brasil, inclusive matando gente e tudo, deixa eu falar nesse, como é o nome do irmão do Abraham? Como é o nome do irmão do Abraham? Ele tem inclusive um livro que propõe um esquema de ficar matando a galera, de fazer tribunal de exceção e tal, vale a pena, como é o nome do livro do cara? Como é o nome do Abraham Weintraub? Ele é professor, porra, como é o nome do lugar em Osasco? Depois eu pesquisei, Arthur Weintraub, Arthur, é mais jovem, é mais jovem, é mais jovem que obra. Ele escreveu um livro defendendo a morte dos outros? Defendendo o processo de desnazificação, como é que isso seria feito? Declarando guerra às facções, colocando pena de morte igual ao penal militar, quem ia ser morto, tem isso aí no livro, inclusive ele trabalhou na OEA, inclusive tem trabalhos acadêmicos, você fez doutorado tudo de narco-estado, ele demonstra, olha o Brasil é um narco-estado, a solução não é estado de emergência, é estado de guerra, essas porra são e são grupos infligentes nesse país, é pra matar, não é isso? Você vai estar com ele. A maioria da população é ser contra ou a favor disso? Você vai estar com ele? Matar o vagabundo, a galera ser contra ou a favor? Você vai dizer a minha opinião, isso não é mais um processo de apologia ao crime, não é isso? Você vai estar conversando com ele. Vou, a gente vai gravar na sexta-feira, eu não li o livro não, eu já bati papo com ele há duas horas, mas só dizendo, qual a opinião dos irmãos do Entraub? Tem coisas que eu não concordo com ele, tem coisas que eu não concordo com ele, ele disse que era uma puta, o Silvio Grimaldo, que é o bolsonarista lá, dizia que o Entraub é a virgem do puteiro, ele disse que é a virgem do puteiro, só que se você quer se manter virgem, a ideal é que você não vá para o puteiro, não é isso ou não? Eu acredito que esse negócio de economizar dinheiro para entregar para a lua foi uma desgraça, eu queria que usasse o dinheiro para matar vagabundo e ir atrás de comunista, e ensinar as crianças, para por mim, tinha que ter Enem anticomunista, tinha que ter conteúdo na escola anticomunista, tinha que ter desnazificação. O Paraguai vai ter agora. 90% do que o Entraub diz, eu concordo que é verdade, agora essa parte de dinheirista, e a nossa inimiga é a corrupção aqui, o nosso inimigo é o comunismo satânico, não é isso? Existe uma gradação, e o comunista é muito mais perigoso, simples corrupto, mas é isso, tem que ver o que especificamente? Muitas coisas que os irmãos do Entraub dizem, eu concordo, tanto é que eu tento fazer um aponte, eu tento manter um canal aberto com os bolsonaristas, com o Silvio que eu mencionei, com o Alan, eu queria salvar o Alan, eu fui lá para fazer Alan ganhar dinheiro, do mesmo jeito que eu cheguei com o professor aqui, da última vez que eu vim, eu digo, professor, seus alunos vão ter acesso à internet em 5 anos, se o senhor não ensinar eles a ter acesso à Bitcoin agora, o acesso à internet vai ser condicionado com biometria, ninguém vai, precisa pesquisar, de repente você vai preso, se você não tiver Bitcoin, você não vai ter nenhuma outra liberdade financeira, aí o senhor na época te botou o QR Code, para mandar um negócio na Lightning, eu espero que o professor comece a vender o curso dele, em Bitcoin, para inclusive o cara que compra o curso dele, não ser doxado, eu espero que no futuro, ele comece a mandar indicações de corretoras e tal, para o pessoal começar a aprender, só a gente tem uma forma de aprender a nadar, não é esse professor? Eu posso lhe dar um milhão de... Essa é uma verdade de Engels, uma tonelada de teoria, às vezes não vale um grama de prática, isso é um... Até os maiores mentirosos, às vezes dizem alguma verdade, não é isso ou não? Isso é muitas vezes verdade, você tem teoria pra caralho, mas às vezes o que interessa ali é saber a porra, não é isso ou não? Sim, é isso, eu acredito que essa tecnologia, todas as guerras nos últimos 5 mil anos, a criptografia foi usada como arma, não é isso? Inclusive na segunda guerra, uma enigma e tal, se a Alemanha nazista compreendesse o conceito de criptografia assimétrica, não teria tomado cacete na enigma, não é isso? Submarino estava ali até o final, não é? Pois é, mais uma vez vai ser usada, só que pode ser contra a gente ou a favor da gente, se vocês não comprarem Bitcoin antes da BlackRock e dos governos, vai ser contra a gente, não é isso?